E a torcida cruzeirense sempre pergunta aí pelas ruas, pelas redes sociais Quem vai ser o treinador? É o David Mendes? Vamos passar uma régua nessa história toda, Serginho, agora Começando com o Edgardo Baúza, que é o argentino, que foi campeão pela EDU na última... na Libertadores Foi sondado? Ô Léo, o Cruzeiro sondou vários, vários estrangeiros aí, né? Entre eles esse? Não, Baúza não foi ainda não Quem foi? Sampaoli? Sampaoli, Alessandro... Esse aí é o Guto Ferreira Tem gente que tá apostando no Guto Ferreira, tem chance? Muito bom No final eu vou falar quem é o Fábio, no final eu falo agora O Guto Ferreira é o David Sobre ele, sobre ele O Guto Ferreira é bom treinador, mas saiu, agora ele tá na Chapecoense Enderson Moreira foi o nome ventilado na toca da raposa Passou pelo Suns, teve problema lá, né? Ele não tinha dinheiro e tal, o Grêmio, o Fluminense O Fluminense na volta dele agora com o Ronaldinho Garros foi demais Quebraram as pernas de Enderson Moreira, né? É bom treinador, viu, Léo? É bom treinador, mineiro, passou na categoria de base Mas então o David é o cara? David é o treinador David é o treinador do Cruzeiro Cruzeiro não quer um treinador É um treinador que já esteja acostumado com o elenco E o David fez um bom trabalho A gente vai falando mais aí durante a semana Do David, o que o David trouxe para o Cruzeiro E vai ser o David Agora eu até escrevi na minha coluna de hoje Se não der chance para os novos Quem não vão... Não vai aparecer mais treinador É, mas o David é um laboratório Não vai um jogador Eu vou pegar o companheiro do Mineiro para colocar Se der o certo, continua Se não der um cartão de olho Também acho, também acho Você tem razão Você tem que ter razão E tomara que dê certo Mas a princípio é o David que vai ocupar esse cargo E o Cruzeiro precisa também baixar a sua folha salarial Para se adequar ao Profute Só pode gastar 80% do que arrecada, né gente? E nisso, aí o Cruzeiro precisa baixar bem a sua folha salarial Eu achei interessante o nome ser ventilado Porque o Enderson é um cara que tem uma história Sem dúvida E é dessa nova safra de treinador E é bom treinador Você gosta do trabalho E sabe quem é o seu auxiliar? Luiz Fernando Flores E sabe quem passou e onde ele passou? Muito tempo Na América No caso do Rio de Básio Pois é, então assim A gente precisa renovar, né? Não estou dizendo que tem que ser o treinador do Cruzeiro Porque esse Cruzeiro efetivando o David É uma renovação É isso que eu escrevi na minha coluna do Aquino Esse respeito Agora, renovação também tem aí na Copa da EMEF, gente Cruzeiro ganhou a Sub-10, Sub-11, Sub-12 No Sub-11, o Pedro Henrique, o goleiro É pelo terceiro ano o melhor goleiro e o menos vazado Parabéns às categorias de base do Cruzeiro, viu, garotada?